Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wallace Lima. Meu trabalho é inspirar você a se conectar às suas potencialidades e prosperar em todas as áreas da sua vida. Você já imaginou que podemos aproveitar o leque de sentimentos que a vida tem a nos oferecer? Não temos como abrir mão de nos encantar com um sorriso, em alguns momentos de nos comover com uma perda, se impressionar com um simples gesto e apreciar uma gama de experiências que, por sua vez, nos fazem perceber que os ciclos em nossas vidas são como as estações do ano. Consegue ver o quanto seria entediante se vivêssemos somente a rotina de uma só temporada? Não é por nada que a natureza nos aquece com a radiante alegria do verão, nos motivando com a contagiante energia de quem nos rodeia. Somos seduzidos a sermos pessoas animadas, simpáticas e comunicativas. O bem-estar de dividirmos com o próximo, a possibilidade de não termos medo de sermos felizes, nos faz com que aproveitemos segundo a segundo dos dias mais longos do ano. Quanto mais vivemos, mais descobrimos que temos a oportunidade de evoluir e se renovar. Olhar adiante sem ter apego ao calor do verão nos oportuniza a entender que a renovação do outono é o caminho natural para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Uma árvore não pode ter medo de perder as suas folhas, sendo estes sentimentos que não ajudam em nada a seguir para a próxima estação. Por que observamos tão pouco o ambiente à nossa volta e deixamos de lado essa sabedoria? A sabedoria de se desenvolver é para poucos, pois esse movimento, mesmo se fazendo necessário, é trabalhoso. E por esse motivo, muitos não aproveitam a renovação do outono e se entregam ao inverno como sendo a melancólica estação da vida. Temos que seguir adiante, mesmo sabendo que por mais rigorosos que sejam os nossos dias, teremos que nos agasalhar com a coragem de sermos ousados ou passaremos a nossa existência sem termos oportunidades de sermos respeitados. Respeitando as leis da natureza, poderemos enxergar o aprendizado que a vida tem a nos oferecer. As mudanças de estações sempre farão parte do nosso ciclo de crescimento e veja que ano após ano, mesmo após superar o rigoroso inverno, somos agraciados a aproveitar as belezas da primavera. O desafio é saber lidar com esse movimento, onde aos poucos podemos perder o medo de se renovar e passamos a viver com mais intensidade os nossos sentimentos. Qual é a sua atual estação? Se você quer trazer a primavera à sua existência e desabrochar para uma vida de plenitude, propósito, conexão espiritual e prosperidade financeira, eu te convido agora a clicar no link em algum lugar perto desse vídeo e participar do minicurso online gratuito Salto Quântico que eu preparei especialmente para você. Esse é um treinamento exclusivo com 4 encontros quânticos em que eu vou te mostrar o caminho para usar as leis universais a seu favor e despertar o poder do seu corpo e mente para dar um salto quântico e criar a vida dos seus sonhos. Clique no link. Eu espero você no treinamento. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.